Roberto, vamos lá, acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, teve muita especulação aí do ano passado pra esse ano, referente a sua prestação de contas da eleição lá de 2020, né? Fala pra gente um pouquinho, porque tá um zunzuzum nesse time aí só, ah, Roberto pode ser candidato? Não pode, ah, não tem direito político? Não, ele é candidato? Tava um ao ir, né? Cada um falou uma coisa, então é bom escutar de você que é a pessoa certa. O que que aconteceu? Fala pra gente. Na verdade é muita especulação, né? Eu acho que teve um probleminha assim na prestação de contas, né? Coisa boa, foi um dinheiro que sobrou, né? 270 reais, se não me engano, na conta do partido, e esse dinheiro não podia ser retirado da conta, e foi retirado. E no momento que ficou sabendo que não podia ter sido retirado, depositou, mas passou uns dias. Então o terminal tava pegando, o cartório tava pegando nisso, né? E uma outra nota de combustível, de um carro de som, né? Que também deu um probleminha. Mas isso, eu já tô com a certidão de quitação, né? Do TSE, e não me impede, nada impede a nossa candidatura. Então, Ursulação, se quiser ser candidato, pode ser candidato. Tô liberado. Tô liberado.